e fala galera fabinho online com mais um vídeo para o canal e dessa vez eu tô aqui com esse novo personagem aqui nunca joguei de sombrio né então decidi criar um sombrio aqui para poder jogar aqui para ver como é que é jogar aliás joguei pouco se não me engano joguei até uma vez eu criei um personagem sombrio né e joguei ele até o nível nível 6 se eu não me engano depois eu não gostei não me adaptei bem né e parei de jogar de sombrio mas então eu criei de novo aqui um personagem aqui é o único personagem que eu não experimentei jogar nunca fui além do nível 6 5 ou 6 se eu não me engano e decidi criar esse esse personagem aqui esse sombrio para trazer aqui para o canal também vamos ver né vamos ver como é que é jogar de sombrio aqui eu sei que ele aqui tem a barra de ataque dele é bem alta né eu nunca vi essa cinemática aqui mas voltando ao assunto a barra de ataque dele é bem alta aliás é toda cheia né porque ele não tem muito ali é é a barra de suporte a barra de suporte dele ali não é cheia tem muito pouco ali né mas em questão de ataque ali a barra dele é ruim cara então quer dizer que é um personagem aí bem forte né as outras skills aí eu não não vi eu vi só só essa daqui uma que ele tá com uma adaga se eu não me engano mas vamos que vamos né pessoal vamos aí por certa aventura e jogando de sombrio aqui para vocês que não é inscrito no canal peço que se inscreva aí né pessoal e se gostarem do vídeo também deixa aquele likezão né deixa aí nos comentários aí se aí se alguém joga de sombrio aí como que é jogar de sombrio aqui tô jogando primeira vez aqui né mas jogando mesmo vou pegar mesmo para jogar de verdade não vou parar pelo meio do caminho não é pessoal então vamos seguindo aqui galera vamos seguindo com as missões de início aqui tô bem no início mesmo aqui se eu não me engano aqui é para pegar aqui uns objetos aqui né vamos pegar aqui vamos pegar aqui a amostra aqui olhar aqui na fissura tá acontecendo algo bem cabuloso aqui né pessoal vamos pegar essa estaca aqui para ver opa já começou aqui nossa aventura aqui ó rapaz nosso amigo ele tá correndo com ele já vou usar minha esquerda que eu recebi não vou usar uma facada no bucho mano aqui ó vamos retalhando aqui né opa 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 não vai dar nada não vai dar nada que o pai aqui é tido mano ó facadinha na moleira hein vamos falar aqui com o nosso amigo aqui ó então runas vem aí uma história bem legal né pessoal vamos lá para o templo do conhecimento imagino que é para entregar a missão né vamos lá para o templo do conhecimento para entregar essa missão aqui né cidade do eco passar pela cidade do eco aqui agora chegamos aqui no templo do conhecimento e vamos lá e vamos falar lá com a Erin sabe tudo essa mulher sabe tudo né sabe demais hein Erin vamos pegar aqui nossa recompensa aqui ó anel ouro e conhecimento né vamos equipar também né pessoal vamos equipar para equipar logo para o nível 2 aí liberou isso aqui para gente ó ó aqui é essa aqui essa aqui não eu passei pelo nível 4 e vamos colocar para aprender aqui é de graça né de graça não quer colocar essa habilidade e deixa ela aqui mesmo não aliás vamos passar ela para cá para cá isso aqui beleza já abriu ali a aba de opa aprendeu não tá lento vamos lá eu não sei pessoal se eu vou tentar é adaptar um set de armadura né eu acho um set de armadura leve é legal né aqui tem a recompensa zinha né diária vamos pegar que nunca é demais né pessoal vamos lá falar lá com o mestre mestre Katzin tá lento aprendido ficamos mais forte um pouquinho né vamos aprender esse aqui também vamos falar com o mestre Katzin lá mas vai pegar aqui ó ó se você fala com o mestre Katzin aqui ó mas ele tá людям que você vai não tá aqui ó ó óque não está ali ó ó mas vamos bater na hora na hora você vai atomar adaga na hora só só vamos Brothers tálington mano ó óh ó tá aqui ó ó ó ó água te proprietária óro como é que ele fica ó a segunda gente a final pontos é até que é um mais pra usar essa falta na hea ó que forопara euалсяOS mano não entendeu que dá aí ó graças a фильма vai ser um baúzinho aqui ó com ouve e beleza essa sacola de ouro aqui ó túnica do conhecedor mano ó tipo de trajezinha que eu não vou usar esse traje agora não vamos equipar meus equipamentos acho que esse traje tem nada a ver eu vou guardar ele depois vamos lá né pessoal vamos continuar fazendo a missão aqui o nosso fantoche fantoche sombrio fantoche mesmo deixa nos comentários aí quem joga de sombrio aí né galera que é uma classe sim assim e é até meio difícil de ver eu vejo assim que tem bastante pessoal que joga aí bastante pessoas que joga né mas é uma classe vinha aí que a gente pouco vê né a gente vê bastante arqueiro e mago né bastante aquele mago eu acho que tem até mais tem que falar nisso tem um aqui ó descobrimos aqui mais um pilarzinho de teleporte bom aqui ó unidade de tratamento de água vamos usar aqui esse condutor aqui né deve ter dado algum problema married com seu funcionário né no meio de botão já estamos preparando o seu pai eu coloco muito aqui ó já vejo vamos ver um bravo aqui deixa eu coloco de talo vou chegar nesse outro aqui também ó vamos lá devagar 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 Vamos ver esse outro aqui Vem tranquilo Vem afobado se não Vem afobado se não Vamos lá para a sala do trono agora Sala do trono Imagino que também é para entregar a missão Imagina os PVP PVP de sombrio deve ser da hora É moleque PVP de sombrio Deve ser da hora Fazer os caras passar mal Jogar faquinha Tchau Vamos entregar aqui para a Eirinha Sabe tudo aqui Fala Eirinha Entregar missões Pegar aqui mais um Uma luva né Se não me engano Graçelite Graçelite de 5 Já são com nível 3 Show de bola E aí me teve uma administração Agora tem aí Liberou o Chaco Para a gente Beleza Já está em português Vamos pegar aqui né Alcançamos o nível 3 Vamos pegar Pega aqui o nosso premio Vídeo nível 3 1400 de conhecimento 1400 de conhecimento Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui E já vamos lá né Aprender um novo talento Aqui já está pedindo Já Já vou aprender Já Espera lá Aqui Aqui Atributo aqui Esquiva É bom né Esquiva Vamos pegar aqui Daquele jeito Mano ó Que a faquinha está afiada Meu filho A faquinha aqui está afiadíssima É só passar direto Será que eles me atacam Porque eles me atacam Não me atacam não Estou atacando Que bobeira Para com isso Saldado ferido Fala para mim mano Esses peles verdes malditos Eles usaram um automato contra nós Então vamos ver que automato é esse Cadê Cadê todo esse automato aí mano Manda para nós aqui Ah é você Hum Vou ativar esse gerador aqui Vamos ver Usar meus campeões robôs aqui ó Só vem Só vem Ó Devagar Devagar Agora vou tacar minha faquinha de terra nele Espera aí ó Usar a faquinha e passar manteiga em pão Ó Deu nem tempo meu filho É moleque Deu nem tempo pessoal Vou pegar a máscara aqui Voltar lá para a sala do trono né Para entregar essa missãozinha aqui E também encerrar o vídeo Vídeo no Instagram É moleque Aí ó A bagulha aqui ó Aí eu peguei isso aqui ó Peguei isso aqui Já apareceu nas costas do maluco Nas costas do caboclo Tem vários outros palhados aqui ó Tem um negocinho bem da hora O poderzinho bem legal ó O sombrio Fala com a Irin sabe tudo aqui ó Beleza E aí a Irin Vou aqui entregar a missão Já entreguei né Vamos aprender esse outro talento E Encerrar o vídeo por aqui né galera Aí ó A aventurinha aqui do nosso amigo Fantocha já começou pessoal E se vocês gostaram do vídeo Não esquece de dar aquele joinha Aquele joinha E se inscrever também Beleza Valeu É nóis E fui E aí E aí